Para, para, para! Eu tenho uma notícia muito valiosa para te informar. Três mentiras sobre o direito trabalhista. Primeira, é o empregado que escolhe quando tirar férias? Mentira, quem escolhe a época em que o empregado deve tirar férias é a empresa. Geralmente é no ano seguinte ao primeiro ano trabalhado. Segunda mentira, toda vez que o empregado trabalhar aos domingos, ele deve receber em dobro? Não é bem assim. Geralmente as convenções coletivas ou os acordos coletivos das empresas com os empregados é que estipulam quantos domingos deve o empregado ter direito ao mês. Geralmente é um domingo por mês. As empresas devem dar a folga semanal uma vez por semana para o empregado, mas nem sempre aos domingos. Terceira e última mentira é que a primeira parcela do 13º deve ser paga na mesma data para todos os funcionários até o dia 30 de novembro. A primeira parcela do 13º pode ser paga em datas diferentes para os funcionários. Isso até melhora o planejamento das empresas. Logo, se o colega recebe em fevereiro, não quer dizer que todo mundo tem que receber em fevereiro. Podem haver datas diferentes sim, entendeu? Comenta, comenta e comenta se você já sabia disso. Me conta, eu quero saber. Você sabia ou não sabia? Comenta, comenta e comenta.